Ali aqui Olha o cacete Desce junto Rick e faz um rali com ele Olha aqui, olha ali Ah, beleza Uh Cuidado Cuidado Acho que ele tá no fim das pistas aí Marcaram no fim da ponte Parou, parou, dá ré, dá ré Eu nem vou atirar, dá ré Sai daqui, sai daqui Nossa, meu Deus Eu vou ter que atirar Ele não tá mirando a gente Nossa, acelera daqui Sai daqui Vaza, vaza que eu já desci Tocou a T na mão aqui Boa, se ele vier pra cá Ele não vai Seria bom se eles avançarem Não, pera Aqui no meio Aqui no meio Aqui no meio Sucesso Vamos buscar o Joffrey na base aí Rick Comece Atrás, 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 atrás Não, não, não A W, a W, a W A W tem um ali atrás do muro ali ó Da volta Da volta pela Pegou o cara aí ou Chitão? Boa, boa Boa, boa Tá, tá, tango down Nevinho Brindar do inimigo Brindar do inimigo Com a dalinha fácil de destruir Caralho, desce, desce, desce desce Se abriu se abriu Foca, foda, foda, foda Cuidada aí, Ronaldo Cuidada aí Eu to trabalhando, mas eu não sei onde se o blindado ta vindo Atrás, ta... Não, ele foi pra frente, pra 150 Vem blindado, na frente Boa, valeu Esquerda, esquerda aqui Esquerda Negri, esquerda de você Puta que pariu, to meio na boca aqui do... Do blindado Do blindado não, não Carolei na escada, já subiu um Se bugou na janela, tem que ser mais perto eu acho Vamos tentar fazer alguma coisa também Negri, cobre a gente ai, cobre em cima Ai cara, sobe, sobe, sobe Não fica muito perto de mim não, que se eu precisar correr eu não consigo Ah, minha biciclo Silviado Você viu? Passou um inimigo correndo aqui Cuidado, pode passar mais Minha biciclo Minha biciclo Peguei, peguei, peguei Minha biciclo Vou desmocar já Beleza Ai ta feita, feita, feita Feita, feita, feita Eu sangrei Ele sangrou pra morrer, ele segura e morreu Não, cara, pegou, não pegou Não, já tinha que estar aqui Apareceu pra usar outro kit Nasci, nasci, nasci Faz de conta que ele me reviveu Faz de conta que ele me reviveu Vou ter que tirar aqui Tô de padrão Porra, ele vai atirar aqui Sai, sai, ele vai atirar aqui Sai, cacete Puta que pariu Ah, Rick Tem um contato Porra, caiu, caiu aqui Ai Ajuda o cara Fica agachado Meu Deus do céu Fizeram uma... Velho Tipo Tá ai no corredor Eu to cobrindo a escada Joffrey Tem certeza que vai ficar ai? Não, tem um contato na cabeça Né? Morreu direto, morreu direto Aham Tô segurando os caras Tô segurando os caras Tá feio aqui Ah, tem o... O próximo possível Fob Ah não, pode não calar Engraiu pra mim Nossa, mas o... O cara morreu, morreu Morreu o que? Morreu na cabeça Mas não era pra morrer, morreu Peguei mais um tanto sobre Vai, eu te cubro Vai vir, vai vir Recarrado Ai, cacete Medo, 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 medo Medo Tá entrando Tá entrando Nossa, varão Tá varando o tiro Tá varando o tiro Eu matei um aqui agora Parou o tiro do cuidado aqui, cara Peraí Tá, tá Eu tô indo Eu quero o meu quarto Eu estou Peraí Prédio à frente tem, sul do oeste tem, 132 Onde? O prédio é frente Nossa Peguei, pegaram eu Pegaram eu Rick Peraí, vai agachado Eu vou dar cobertura de outra janela Não, porra, porra Não, porra, porra Ah, morri Porra, não Granadeira Porra, porra Tem médico aqui embaixo? Entra aqui na casa amarela A gente precisa de médico, gente O sargento Chama médico aqui Tem dois amigos meu caídos Dá pra reviver Ô, Negri, vamos ser juntos A gente faz rally Não, não, peraí Peraí Tá vindo médico Médico, por favor, meu amigo Fecha-me aí Me ajuda Meu amigo Não, não Não vai morrer não Por favor É Valeu 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 O Joffrey morreu Joffrey já era Joffrey é onde? Que? Joffrey, marca no mapa pra gente onde que eu e o Rick podemos esperar vocês Fiquem aí dentro Fiquem aí dentro Fiquem aí dentro Segura aí Ah, vai acabar já já Vai, vai acabar a polícia mesmo Segura aí Passou a cara ali, ó Passou a cara ali, ó Ah, 142 Entrou no prédio Onde tá o Sento Russão? Ele morreu Porra Cobre por cima do ombro Ah, ali já Pô, me pegaram O Rick O que? O Joffrey, vem cá Joffrey Cobre esse aqui pra salvar ele Ah, valeu Aqui na... Melhor do veículo Calma, calma, calma Ah, esse mesmo Aqui na rua Ah, não tem um inimigo Onde? 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 A vitro É 192 Rick Esquena, esquena, esquena Esquena, esquena Esquena, 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 esquena Esquena, esquena Caralho, o blindado não explode? É, blindado é... Blindado é blindado, ganhou Boa Boa Easy peasy, lemon squeezy